Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, é o primeiro link na descrição. Fala aí, molecadinha. Tudo beleza? Aqui é o seu Manoelby. Vamos comigo pra mais um vídeo, galera. E no vídeo de hoje, iremos jogar nossa segunda partida na Copa PS Team BR. Na verdade, é a nossa segunda rodada. Vamos dizer assim, né, pessoal? Na verdade, isso vai ser como se fosse o meu primeiro jogo, velho. Não o primeiro jogo oficial. Mas vocês entenderam. Bom, na partida passada, na primeira partida, nem prefiro lembrar o que aconteceu. Mas hoje terá um novo recomeço. Eu treinei bastante. Fiz até um vídeo jogando com alguns inscritos. E eu sinto que eu estou melhor, cara. Minha marcação está melhor e eu tô jogando melhor pra Evolution Soccer. Sim, em uma semana eu já consegui melhorar tanto. Vamos ver aqui no vídeo de hoje, pessoal. E hoje eu vou enfrentar ninguém menos do que o vice-campeão da Copa do ano passado. Ou seja, o Marlon do No Tag Games. Cara, simplesmente o cara joga pra caramba. Simplesmente ele conseguiu vencer o DR. O cara que me humilhou, velho. O cara que me humilhou, ele conseguiu vencer. Então, cara, não são bons indícios. Mas, mano, vamos lá, cara. O que nos resta ter esperança até o fim, né, cara? Então, se você acredita ou se não acredita também, deixa o seu like aqui embaixo. A gente está sempre me ajudando aqui. Dá pra trazer mais vídeos pro canal. E vamos lá prosseguir nessa Copa Peste em BR. E aí, mano, independentemente do que aconteceu, eu prometo pra vocês que eu vou ficar tranquilinho, cara. Porque eu tenho certeza que foi uma das coisas que fez eu perder a partida passada. Eu me irritei, fiquei bravo e deixei o DR fazer vários gols. Coisa que acabou me prejudicando e muito. Mas, mano, eu vou ficar tranquilo. Eu não vou me irritar. Eu vou tentar não me irritar por acaso. E vamos lá. Vamos tentar jogar. E temos novas informações. Temos muitas coisas novas. E vamos lá, galera. Também se inscreve no canal se você está vindo pelo canal do No Tag Games. E, é claro, se você não viu a primeira partida ainda, está lá no canal dele, velho. Então está aqui no link na descrição. Assim que você acabar de ver esse jogo, você já vai para o canal dele e ver o segundo jogo com ele, beleza? Então vamos lá, galera. Vamos aqui já. Estou esperando o Marlon entrar. Ele já entrou na sala. E vamos lá, cara. Vamos entrar aqui na partida e vamos ver o que acontece, né, velho. Espero ir bem. Então já deu ok. Estou esperando ele dar ok. Vamos esperar ir bem nessa partida contra ele. Não sei se vai acontecer. Não sei se vai dar boa. Não sei se vai dar ruim. Vamos colocar aqui o fone e o headset. Bom, agora vamos selecionar aqui a nossa equipe, cara. Bora lá. Ali tem o time dele do lado. Mas vamos aqui arrumar a minha equipe, cara. Eu não vou com essa formação. É claro, foi a formação que me ferrou, velho, né? Quando eu partida contra o DR. Vamos aqui alterar essa mesma. Sim, essa formação. O que eu vou fazer, galera? Eu vou atrasar os dois zagueiros. Aqui está bom. Vem Marquinhos também. Para ver se essa zaga ficou um pouco mais recuada. Não tomou bastante gols. E os laterais também. Vamos dar aquela recuada neles. Vamos com o time um pouco mais retrancado, cara. Vamos colocar o Dembélé aqui. Goretzka é bem mal, cara. Sinceramente, ele se passa. E vamos colocar o... Vamos colocar aqui. Vamos abrir ele para a meia esquerda e para a meia direita aqui, ó, velho. Pronto. Meia esquerda. Vamos colocar aqui o Goretzka como meia direita. Beleza, beleza. Vamos trocar aqui. Vamos arrumar as posições agora. Vamos com o Neymar de centroavante. Neymar de segundo atacante. Cristiano Ronaldo de centroavante. E o Rafa Silva ali mesmo. E vamos colocar... Atrasar um pouco mais os jogadores. Deixar os dois isolados lá na frente. Vamos trocar aqui com o... Alexandre. E vamos colocar o Felipe Luiz aqui, ó. Pronto. Essa é a nossa equipe, pessoal. Equipe bem legal, bem bacana. Espero que dê boa, né, galera. Eu não estou com muita... Muita confiança no Lohis. Mas é o único goleiro que temos, né, velho. Então temos que dar um jeito com ele mesmo. Bom, agora sim, pessoal. Vamos iniciar a partida. E... Bora lá, velho. Vamos ver o que acontece. Vamos lá. No Enfield. Vocês estão vendo que até essa partida eu decidi fazer com o Facecam. Para mostrar que eu não vou me irritar. Que eu vou ficar tranquilo. E bola rolando, galera. Vamos lá. Vamos lá, mano. Vamos tentar não tomar gol no começo. Que é a coisa que eu sempre acabo tomando. Fica tranquilo, mano. Fica tranquilo, cara. Ah, que merda, cara. Eu não acredito que eu dei esse passe, velho. De cabeça... Ah, não, cara. Já tomei gol, velho. Não funciona assim, mano. Cara, é sempre isso no começo. Eu acabo tomando gol, velho. Três minutos e já está 1x0. E agora, cara? Perote, velho. E agora, galera? Mano... Eu me gostei tão rápido. Será que dá para conseguir uma vitória ainda, velho? Vai ser complicado. Mas vamos lá. Aí, ó. Cara... Por que que eu faço isso, mano? Por que que eu faço isso, cara? Entreguei a bola para o Marlon, velho. Ele cruzou. E eu esqueci de colocar a marcação no Ibrahimovic. Mas não foi ele que fez o gol. Mas eu esqueci de colocar, cara. Mas vamos prosseguir assim agora. Mano, agora pode ficar nervoso, velho. Ficar calmo, mano. Vamos lá, mano. Ainda o jogo não está perdido. Agora eu espero que não, né? Agora vem o Marlon mais uma vez com o Agueiro. Cara, o ataque dele é muito forte, mano. Não é mais forte que o meu, mas, pô... Vai, tira, tira, tira. Não, não. É isso. Tira, velho. Tira. Não vamos tomar mais um gol, velho. Cristiano Ronaldo. Felipe Luiz. Vai, vai. Continua. 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 Corta. Bora. Cristiano Ronaldo. Vamos. Cruzamento para o Neymar. Não passou, velho. Vamos buscar a nossa primeira finalização. Agora é o Neymar aqui no escanteio. Nossa. Ah, ferrou. Ferrou. Isso. Que carrinho do Barzagli, mano. O cara é um monstro na defesa. Bora. Danilo. Ele ia tocar no Neymar. O Neymar saiu. Mas, boa. Consegui tirar. Bora. Bom, vocês estão vendo. A gente está conseguindo fazer mais triangulações. Os jogados estão saindo. Vamos lá, mano. Vamos lá. Isso. Felipe Luiz. Cristiano Ronaldo. Vai. Boa. Cortou. Bate para o gol. Gol, caramba. Gol. Do Manuel Batins. Cristiano Ronaldo abrindo pelo meio e batendo no cantinho. Batendo cruzado. A jogada aqui deu certo. Lá no nosso treinamento. Cristiano Ronaldo vem executando ela aqui. E, mano. Põe nós de volta na partida. Estamos de volta. Estamos empatados. Podem falar que eu só estou conseguindo fazer jogando com o Cristiano Ronaldo, velho. Mas, bom. Metade é verdade. Mas vamos lá, velho. Que jogada. Mas, pô. Foi mérito meu também, cara. Bela jogada. E que chute do Cristiano Ronaldo, velho. Que chute, cara. Vamos lá, mano. Um a um, velho. Estamos de volta na partida, velho. Vocês estão vendo, cara. Aqui não tem um fraco, não, mano. Bora lá. Bora lá. Continua o jogo. Falta a minha, velho. Mano, que... Que desconfiança, cara. Porque eu sempre tomo gol dessas condições, velho. Foi no treino. Foi contra o DR. Vamos lá. De Bruy. Bateu para o gol. Para fora. Isso. Excelente, velho. Boa. Boa nada. Eu não espero que o goleiro estava na bola, né, galera. Espero que ele estivesse na bola. Se a bola fosse por gosto, para que ele defendesse. Bora, Neymar. Bola por dentro. Não está impedido, não. Vamos, Rafa Silva. Bora. Toca. Cristiano Ronaldo bateu para fora. Que jogada aqui. Triangulação. Por mais que eu pensei em chutar com o Rafa Silva, mas ele estava em condições péssimas, cara. Mas deu certo. Eu toquei, consegui tocar para o Cristiano Ronaldo. Ele bateu e bateu para fora. Quase sai a nossa virada. Estamos melhor na parte... Não, não estamos melhor, cara. O jogo está muito equilibrado, velho. Olha aí. Lá vem Neymar. Bola para a área. De cabeça. Alexandro cabeceou direto para fora, mano. Agora faz o cruzamento. Cristiano Ronaldo. Caramba, não sei se desviou e se ele não pegou em cheio. Mas o que importa é que é escanteio para a nossa equipe. Uma mata. Bola para a área. Cara, tentei dominar o Cristiano Ronaldo ali. Não deu certo. Mas vocês viram? Estamos com 64% de botes de bola contra 36, mano. Estamos jogando, velho. Vamos lá. E é contra-ataque. Slaton. Tocou para trás. De Bruyne. Perotti. Slaton novamente. De Bruyne. Não, 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 não. Fecha. Fecha a saga. Fecha. Voltou atrás. Danny Rose na área. Tira daí. Isso. Excelente. Boa. Bela roubada de bola. Isso. Bola na frente. Checa, Cristiano Ronaldo. Vai que é tua, velho. Vai que é tua, mano. Excelente. Mesma jogadinha. Mesma jogadinha. Abrindo para o meio. Agora bate para o gol. Bate para o gol. 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 Do Amel Bastin. Cristiano Ronaldo faz a virada para a nossa equipe no finalzinho da primeira etapa. Aos 40 minutos. Eu falei que ia tentar essa jogada com o Marlon e está dando certo, velho. Vocês podem ver até lá no meu treinamento. Cristiano Ronaldo voou. E aqui, mano. O cara está com o capeta no corpo. Está jogando muito, velho. Olha que lance. Desviou bem do carrinho e bateu. E que golaço, mano. Que golaço. Vai decidir na partida. Neymar por enquanto só vencendo o cara de coadjuvante. Não está jogando bem, não. Mas vamos lá. Segura para não tomar o gol no fim da primeira etapa, velho. Porque daí, mano, vai complicar ainda mais. Só segura, velho. Isso. Como que vamos, Rafa Silva? Vamos citar mais um. Isso. Escapou bem do carrinho. Puxou. Cadê, cadê, cadê as opções, velho? Cadê as opções, mano? Vai, Neymar. Vai, Neymar. Que bolaça. Não deixa essa aí, não. Caramba, velho. Mas o time está jogando bem, velho. Ele está jogando bem, mano. Vamos lá. Parece que eu achei a formação ideal, né, cara? Agora ela veio o Marlon. Tem que tomar cuidado que essa jogada deles é mortal, né, velho? Mortal. Zero minuto já vai acabar o primeiro tempo aqui. E fim de primeira etapa. Por enquanto, 45 minutos encerrados. Estamos bem. Não vou mexer na equipe. Vamos direto para a segunda etapa aqui. Vamos lá. Vai rolar a bola para a segunda etapa. Bola rolando. Saída de bola do Marlon. E segura, cara. Segura que o resultado é nosso. Lá vem ele. Já no início do segundo tempo. Tem que tomar cuidado. É sempre isso, velho. Eu sempre tomo gol nesse... Isso. Agora tira, velho. É sempre no pontapé, velho. É sempre no pontapé de saída e já tomo gol. E a equipe dele está muito adiantada, velho. Pode ser uma boa contra-ataque. Mas tem que tomar cuidado aqui. Isso. Excelente, Danilo. Neymar. Vai, 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 vai. Vem com o Rafa Silva. O cara é rápido. Que bolaça no Cristiano Ronaldo. Será que pinta novamente a mesma jogada? Cortou. Mas adiantou demais e não deu, velho. Não deu para ele chegar na bola. Mas vamos lá, mano. Galera, eu estou muito preocupado. Porque eu estou sentindo, velho. O goleiro pode dar uma vacilada. Porque é tudo chute. Tem que tomar cuidado para eu não tomar um chute. Porque vocês sabem como o goleiro está, velho. Vocês sabem como o Lurris está. Ah, olha que jogada. Perote. Tira daí. Mano, chutou para o gol. Ah, não, não, não. Não acredito, velho. Eu não acredito, cara. Você está de sacanagem, velho. A bola foi no meio. A bola foi no meio. E o goleiro pulou para o outro lado, cara. Não, eu não vou me irritar, cara. Eu não vou me irritar. Mas isso foi patético, velho. Poderíamos ainda estar na frente. Poderíamos. O goleiro poderia ter defendido essa bola. Mas, velho. É sempre para ferrar tudo. Para me desestabilizar, cara. Olha isso, mano. O Felipe Luiz errou na marcação. E o que aconteceu? O que aconteceu, velho? Bom, não vou me irritar, cara. Vamos prosseguir a partida. Porque eu sei que se me irritar, vai dar ruim, velho. Vamos lá. Mantenha a calma. Porque nós ainda estamos bem na partida, velho. Os dois lados podem me levar à vitória aqui hoje, cara. Tanto eu quanto o Marlon podemos fazer o gol da vitória, quem sabe. 56 minutos ainda. Resta muito o jogo pela frente. Então, vamos lá. Mantenha a calma. Já veio o Marlon aqui novamente. Tem que segurar o jogo, velho. Tem que segurar o jogo. E quem sabe ir atrás do contra-ataque, velho. Lá vem. Jogada. De Bruyne. Não, 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 não. Tira daí. Agüero. Boa. Excelente. Continua a bola aqui. Isso, cara. O Marquinhos e o Varzaghi estão monstros na defesa. E, mano, de bicicleta. Ficou no chão e foi por cima do gol, cara. Mano. Agora tá dando um fiozinho na barriga, velho. Eu tinha o placar nas minhas mãos. Mas vamos lá, velho. Olha que bola. Lá vem. Isso. Anul Ibrahimovic, que é o jogador de referência dele no ataque. De Bruyne. Isso, cara. Eu tô muito bom na zaga, velho. A zaga tá jogando muito. Vamos lá. Isso. Agora é nóis. Agora é o nosso contra-ataque. Vamos, Neymar. Aparece, velho. Aparece. Porque eu só tô dando o Cristiano Ronaldo. Corta a luz. Tira. Isso. Boa, boa, boa. Mano, os velhos são... Ah, não, cara. Não, mano. Ah, velho. Por que eu fiz isso, mano? Por que eu fiz isso, cara? De novo. Isso. Só que dessa vez eu tô ligado, mano. Dessa vez eu tô ligado. Não vai ser tão fácil assim passar pela minha defesa. Vamos. Contra-ataque. E é falta. Boa, boa, boa. Os vistas dão vantagem. Belo corta a luz. Salvamos. Salvamos, Cristiano Ronaldo. Puxa. Toca lá embaixo. Isso. Chegou no Alexandre. Domina a bola. Não, mano. Não, velho. Dominou. Muito errado, cara. Jogou pra linha de fundo. Bora. Neymar. Belo passe. Rafa Silva. Bola na frente. Danilo. Vamos que vamos. Cruzamento. Vai. Cristiano Ronaldo. Alisson fez a defesa e no rebote ali. Não sei se é escanteio, se é tiro de meta. Mas olha que defesa do goleiro Alisson, na verdade. Cara, que defesa, mano. O cabeceiro do Cristiano Ronaldo. A bola, na verdade, foi em cima dele. Por pou... Ah, tiro de meta, velho. Mas por pouco que eu não passo a frente... Não, é escanteio. É escanteio, velho. Por pouco que eu não passo no placar. Pode ser agora. Cruzamento pra área. Sobe de cabeça, Neymar. Tirou as agas sobrando aqui atrás. Ainda dá. Ainda dá. Ah, tem que ter o cruzamento pra área. Péssima escolha. Vamos lá. Eu não vou mexer por enquanto na minha equipe. Porque os meus melhores jogadores já estão em campo. Então... Vamos lá. Ele tirou o Ibrahimovic e botou o Batshuay. Conseguimos fazer o dever de casa, velho. Anular o Ibrahimovic no ataque. Espero que o Batshuay não... Não tenha tantas oportunidades, velho. Vamos lá, vamos lá. Isso, Danilo. Rafa Silva. Ah, vamos lá. Não, não, não. Errei o bote, cara. Atrasado, velho. Tomar cuidado. O Batshuay é mais rápido. Ele é o jogador que vai voltar e vai tentar também participar do jogo, mano. Já levei um amarelo ali. Vamos lá. Vamos lá, cara. Isso, Neymar. Belo bote. Vamos lá, velho. O jogo qualquer um pode vencer a partida aqui hoje. Que bolação que chama o Ronaldo. Só vai... Eu parei sem querer, velho. Eu parei sem querer, mano. Agora tem que tomar cuidado aí. Tem que tomar cuidado aí. Batshuay é perigoso. Vamos lá. Não, time. Ah, não. Não acredito. Não acredito. Ah, ele tentou. Olha o meu goleiro. O meu goleiro querendo aprontar de novo, cara. Vamos lá, cara. Pelo menos essa vez não... Ah, mano. De novo. De novo. Tira daí. Vai, Dembélé. Não, cara. Pelas costas. Olha a bola no meio. Não, velho. Que jogada, velho. Que jogada, mano. Tínhamos o placar nas mãos, cara. Os 84 minutos. O Marlon sai na frente. Mas bela jogada também, cara. Bela jogada, velho. Dembélé também. Vou dar uma vacilada ali. Mas, cara. Não tem nem o que reclamar, né, velho. Dessa jogada não, mano. Mas talvez se o goleiro tivesse defendido aquele segundo gol. O placar poderia ser outro, né, mano. Mas tudo bem, velho. Tudo bem, cara. Mano. Tá um jogaço. Mas olha isso, cara. Olha o Dembélé, velho. Eu consegui dar o bote na hora certa. Só que a bola meio que bateu na perna dele e sobrou para o outro jogador do Marlon. Aí é fatal, né, velho. E tomar os gols do 84 é triste, mano. Vamos lá. Temos ainda 6 minutos. Mas já não esperam muitas coisas, cara. Tem que ter 6 minutos para tentar empatar o jogo. Vamos lá. Alexandro. Isso. Cristiano Ronaldo. Volta atrás. Neymar. Bora. Isso, isso. Rafa Silva. Não, não. Rafa Silva. Meu Deus. Ó, pode ser alguma última oportunidade. Vai, Neymar. Chega na bola, Neymar. Isso, isso, Neymar. Isso, isso. Perfeito, perfeito. Bate para o gol. Alisson novamente. Meu Deus. Ninguém entrou na área, cara, para tentar receber o passe. E é fim de jogo. Não merecia essa vitória. Não, essa derrota, né, velho. Eu não merecia, mano. Mas eu não vou discutir. Não joga muito. Não esperava até que eu tomaria demais. Mas foi um jogaço. Vocês estão vendo. Eu estou progredindo. Mas agora já parece tarde demais, né, velho. Acho que eu tenho a pior campanha do campeonato. Caramba, eu ganhei um ponto de tudo, velho. Mas é complicado. Eu que estou começando. Começar já no Grupo da Morte é tenso, né, velho. Bom, galera. É o que eu falei, né, velho. Você que está começando a jogar o Pro Evolution Soccer nesse ano. E a parar na Copa de Youtubers com os principais Youtubers, quem sabe, no Grupo da Morte, é tenso, velho. Então, mano, eu melhorei. Estou jogando legal. Mas, pô, Malon joga demais, cara. O cara simplesmente foi vice-campeão no ano passado, assim como eu já citei antes. Cara, se eu parasse em querer desmenosprezar os outros participantes. Mas se eu parasse em outro grupo, talvez com outros participantes, que assim como eu, está iniciando no Pro Evolution Soccer, eu teria mais nesse campeonato. Eu garanto pra vocês. Mano, os caras que estão no meu grupo jogam bastante. E a próxima partida, minha, será no dia 3 de mar... Não, 3 de abril, contra o AF Gameplays, cara. Mano, 3 de março, 3 de abril está saindo essa partida pra vocês. Mas, velho, tá complicado, cara. É complicado, mano. Mas, vamos lá, mano. Eu, praticamente, já estou quase eliminado da Copa. Mano, perdi tudo. Perdi tudo, na verdade, nessas primeiras partidas. E também tem um jogo lá, que ainda vai ter contra o Marlon, lá no canal dele. Espero, será que eu consigo algo melhor naquela partida, velho? Vai lá ver, tá aqui na descrição. Eu não vou me despedir por aqui. Não esqueça de deixar o seu like, velho. Apesar de eu ter perdido novamente, essa partida eu já consegui honrar vocês um pouco mais. Joguei bastante. Eu toquei aqui uma ideia com o Marlon. O cara realmente falou que eu joguei muito nessa partida, comparado ao que eu joguei contra o DR. Vê lá a partida contra o DR também, se você não viu, pra você ver a minha evolução que eu tive em uma partida e outra. Lembrando, o Marlon conseguiu vencer o DR. Ou seja, eu dei sufoco pro cara que conseguiu vencer o cara que me humilhou. Eu acho que vocês entenderam. E é uma boa, cara. Eu vou me dividindo por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou treinar bastante esse ano, pra que, quem sabe, na próxima Copa, PS Team BR, chegue no nível dos caras mesmo, velho. Chegue no nível deles, pra disputar pau a pau. Essa partida foi uma partida, eu não sei se foi a melhor da Copa até agora, mas foi uma das melhores, mano. Diga nos comentários a sua opinião sobre isso. Vai lá no canal do Marlon, se inscreve lá, vê lá a nossa segunda partida, que foi show de bola também. Eu vou me dividindo por aqui, velho. Até a próxima. Falou! Tchau, tchau, tchau.